Márcia, ó terra querida, elevamos saudações Temos de amor e de vida, nossa mente e corações Vejo outras tão bonitas, tão coloridas também Mas tu tens alguma coisa, em outra cidade não tem Mas tu tens alguma coisa, em outra cidade não tem Cidade de poço fundo, não hospitaleia e mansa Vestida de ver o verdor, que o vento é a cor da esperança Vejo outras tão bonitas, tão coloridas também Mas tu tens alguma coisa, em outra cidade não tem Mas tu tens alguma coisa, em outra cidade não tem Vejo dinosauro nos montes, essas montanhas sem par Márcia, ó terra querida, em outra cidade não hospitaleia e mansa Mas tu tens alguma coisa, em outra cidade não tem Cidade cheia de cantos, cidade cheia de pios Márcia, ó terra querida, em outra cidade não tem Mas tu tens alguma coisa, em outra cidade não tem Mas tu tens alguma coisa, em outra cidade não tem